E aí galerinha, beleza? Aqui é o Mariano mais uma vez Você sabia que eu faço outras coisas que não são react? Se por acaso você quiser dar uma olhada nisso O link do meu segundo canal está embaixo na descrição, beleza? Bom, hoje eu vou assistir Um vídeo de um canal chamado CanVid E o nome do vídeo é Inscritos, Novidades e Beatbox Então vamos lá, 1, 2, 3 Eita Olha a produção, mano E o cara tem só 60 inscritos Olha a qualidade da imagem do cara Vai som, luz, câmera Galera, um vídeo rápido aqui Dez minutos é rápido É tu que gravou o vídeo, viado? Eu não sabia que tinha sido você Não, isso sim Isso eu vi Eu sou fã do Vai Sim Fãzão do Vai Sim Gostaram? Eu tô meio louco Eu peguei sinusite, nisite, varizite, varizes Cara, até entrou novamente um maroto aqui E galera, então é isso galera Tipo, eu tô trabalhando Vim gravar o clipe dele Vim gravar a coisa em Taquara Pro Yax ali E tá uma correria louca Tá bem louco Bem que você falou que o vídeo Eu ia gostar do vídeo Agora eu entendi Que é www.youtube.com Barra C Barra Voicin É? É isso aí Se inscreve lá no Voicin Se você é novo E caiu nesse canal por acaso Tipo, uau Caiu ali Se inscreva no meu canal também Porque é bem assim Agora, a partir de agora Vai ser bem dinâmico Bem louco Bem Bem louco E eu tô aqui Vendo No vídeo dos meus aqui Tomei já Peraí É um re... E tava vendo aqui E vi os comentários Lembrei de alguns inscritos também Meus Dos meus mil inscritos Quem é aquele ali atrás? Eu tenho Que comentaram Que tão conversando comigo Me chamaram no Snap Pra conversar Me chamaram no Face Me chamaram no e-mail Descobrir no meu Twitter Desses 50 Tem uns 3 fiéis aí Que tão aí Na labuta Comigo Que é o Guilherme Adelino Que eu queria mandar um abração Guilherme Adelino Que deu umas dicas ali A gente deu uma conversada Sobre alguns vídeos meus também Ele pediu pra ele falar De orçamento O Felipe tem uma dica Sobre orçamento pra você aqui Cobra caro, velho É tu, Felipe Que tá aí, caralho Quando for pra mim Daí vocês cobrem Bem baratinho Essa é a dica dele Ele falou Continue assim Com suas dicas No início do vídeo Suas dicas foram ótimas Faça vídeos de perguntas Então é só deixar a pergunta Galera O Vivendo Geek Também deixou aqui Faça vídeo mostrando Sobre equipamentos Já falei Já fiz Tutorial Já fiz E faça respondendo comentários Deixa a pergunta É só mandar pergunta Que eu respondo Bruna Bergman Nossa, muito bom Tem gente que deixou comentário Nesse vídeo também Tem comentário nesse vídeo Tô aqui, ó Eu abro meus comentários Com vocês aqui, ó Vivendo Geek De novo Você que cantou Não fui eu que cantei Mateus Pacheco Mano Ótimo trabalho Obrigado Tiago Constantino Da Silva Constantinopla Parabéns, mano Sucesso aí Valeu, obrigado Vamos ver se tem mais comentários Vamos vendo os comentários Que temos por aqui Não é mesmo, galera? Henrique Sampaio André Pille é uma grande inspiração Talvez você se inspirou nele Qualidade excelente do seu canal É, velho A qualidade da imagem é muito boa Tá muito legal A imagem tá muito boa Tem que parar de falar isso Não, cara É um cantor da Igreja Adventista Da qual eu sou Vivendo Geek Como você tem 27 inscritos Eu tenho 500 E não tem a qualidade Como o tio tem Parabéns Muito obrigado Cara, deixa eu responder O comentário é lá do Henrique Sampaio Cara André Pille é f*** Tem outro cara também Que é muito bom também Que é o Renan Gomes É o nome do cara Ele tem uns vídeos muito bons também Sobre a vida dele também Que é por onde eu tô começando aí agora também Vou começar a gravar Meu dia, meu... Onde eu tô O que que você faz? Espero que você esteja gostando, galera Desse jeito mais dinâmico Assim que eu converso com você Cara a cara Olho no olho É legal É legal Fiz O que foi que você fez? Clique para saber mais Clique no botão Adicionar para continuar Só pode? Vamos fazer aqui Faz um... Vamos fazer um... Vamos fazer um... Vamos fazer um... Vou... Luiz, me desculpe Tá? Vamos fazer uma batata Tu Vai Vai Cara, você tem que me ensinar A fazer essa bolinha Felipe Pô, o Luiz tá te ensinando bem Felipe Mano, eu quero aprender muito essa bolinha, velho casal Marco Jenningson Cara, que é o próximo Beatbox Luiz, olha, Luiz Se tu olhar isso ai ó, te inspira Tem uma também, aqui ó, é isso aqui ó Se tivés ensaiado não tinha dado tão certo hein Tá louco, ué Com Lucas, com Lucas e Luco Também se imitar o Lucas Luco galera Cara, esse vídeo vai ficar muito grande Eu queria que eu fazia um muito pequeno Vem, precisa, com Lucas e Luco Gostaram galera? Lucas Luco é uma bosta Tem um que eu sei imitado, eu nunca sei o nome dos malucos Tá duvidando, ué, cuidado Aproveita Aproveita Isso é Guilherme com o Thiago eu acho Olá pessoal, vai dar uma parte do Jorge aqui Aaaaaa 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 Papai Galera, eu queria admitir pra vocês Ô, o senhor do pico, alô Papai Peraí, eu tô borrando Que poder de imitação é esse Felipe? Produtor Cantor Músico E muito mais Pode entrar aqui, Jonathan Olha, a mãe do Felipe Ela é a mantenedora que está fazendo rango pra nós A mãe do Felipe tem cara de ser mais nova que o Felipe Rango bom E rango dos bons galera Se vocês quiserem me conhecer É Fabiane Andrade Vou deixar aí o face dela Tá Fabiane Andrade Então é isso galera A mãe do Felipe parece mais nova que o Felipe, mano Domingo Não deixa de se inscrever nas minhas redes sociais aqui em baixo Deixa eu falar No Facebook No Instagram No Snapchat Não deixa de se inscrever nas minhas redes sociais aqui galera Se inscreva também No meu canal Ative o sininho pra você não perder nada Se inscreva também, Glória Maria E é isso galera Se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Felipe, se inscreva também no canal Voice in Voice in Voice in Soletrando V O I C I N Voice in E era isso galera Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado dessa dinâmica bem louca, bem marota E era isso gente Desculpa Tá Próximo vídeo eu prometo caprichar mais e melhorar o elenco Tá Desculpa E melhorar o elenco também porque tá misericórdia Então era isso Eu vou te dar o vídeo agora e vou subir o vídeo agora Beleza? Então era isso galera Beijinho Já falei pra você se inscrever no meu canal Se inscrever nas minhas redes sociais Se ativar o sininho Se inscrever no canal do voice in também E era isso Vou deixar o Felipe ter finalizado Sabe como é que eu termino meus vídeos? Não Vai som Vai Luz Vai câmera Vai ação E Tchau Tchau Não é assim que termina Não é assim tipo Vou ensinar É isso aí galera Vai som Luz Câmera É isso aí galera Vai luz Câmera Errou Falta uma Faltou uma cara Vai som Cara ó Todo mundo ó Vai som que o som tem que abrir Vai luz que tem que iluminar Vai câmera que ligou a câmera filmou É É o claquete É o claquete Tá ligado galera? Você não entendeu ainda minha Meu bordão Vai som Vai som Vai Vai câmera Vai som Vai Vai som Vai som Luz Câmera E E Mua Não Não fale isso mais não É isso aí meu É nóis Cara quando você veio falar comigo Eu não imaginava que o vídeo ia ter tanta parte passando diante que eu conheço Quer dizer Eu sou o Felipe que eu conheço pra caralho Tem mais de dois anos que eu conheço o Felipe e sou a broda dele há anos Vocês sabem eu já gravei react pro vídeo do Vai Sim Falando nisso também o Vai Sim vai lançar vídeo novo eu tô muito ansioso Felipe a parada é a seguinte Quando a gente se encontrar pessoalmente pela primeira vez Você ou o Luiz vão ter que me ensinar a fazer essa bolha Eu não sei fazer essa bolha Eu preciso aprender a fazer essa bolha Ai 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 Eu fiz tipo Eu tô bem tá? Não me machuquei Eu tô bem Só tomei uma pancada Tá doendo mas eu tô bem O que eu tenho pra falar aqui é basicamente o que um dos seus inscritos falou Como assim cara? Eu tô vendo o vídeo agora nesse momento Você tá com 65 inscritos É muito estranho cara Tua produção é muito boa Tipo a câmera tá muito boa Você sabe como fazer o vídeo e tal 65 inscritos é muito pouco velho Bora ai gente Legal tipo o moleque tem a produção boa Então vamos lá Vamos lá se inscreve no canal dele Porque é muito legal Eu pelo menos gostei muito Bom galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês que meu exército tá ficando grande Se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Abaixa nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba react Brasil Bom galerinha Essa foi a minha reação A inscritos, novidades e beatbox Lá do canal CanVide Espero que vocês tenham gostado Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau